Olha os patinhos, olha os patinhos Olha os patinhos Satisfação rapaziada, vamos embora Fala aí, bô Cheio de pintinho Patinho, porque já tá de amarelo Mas pato é branco Que pato é amarelo? Mas patinho vai perder hoje Começamos bem, sintoniza aí Vai latino E aí, gata Oi, tudo bem? Tá sozinha aí hoje? Você E aí, gata E aí, gata E aí, gata